11h33, já de volta com o programa da comunidade, você que nos assiste, obrigado pela audiência. Carlinhos, vem cá, corre aqui, corre aqui. O Carlinhos, desde a semana passada, está com um problema lá no bairro dele, que diz respeito exatamente a uma poda, que é necessária em uma árvore que está o tempo todo batendo na fiação e deixando o pessoal sem energia. O que você já fez lá, Carlinhos? Pode passar o microfone, mas... Não, pode falar que a gente já está com ganho aqui. É, Cristiano, se você pode soltar aí as imagens, está aí, essas imagens aí são essa árvore aqui, né? Isso aqui é um fio de alta tensão e toda vez quando bate, acho que essa chuva, essa ventaninha que está acontecendo agora aqui na cidade de Manaus, né? Deve estar dando esse curto circuito, né? A 150 metros daqui dessa árvore fica o posto de saúde, né? O SPA da Redenção, José Lins, né? Então, quando acontece isso, também afeta eles lá. O posto, o SPA da Redenção fica sem energia também. É um problema sério, vocês já acionaram a... Já acionamos a... A Amazonas Energia? A própria moradora já acionou a Manaus Energia, eles anotaram a ocorrência dela, né? Ela fez a ocorrência. Então, eles foram lá, três carros pequenos, mas não foi um carro grande que faz a podagem da árvore para cortar. Muito bem. Vamos alertar então, Carlinhos, vamos alertar. Volta pra cá, Cris. 11 horas 34 minutos, vamos alertar. Amazonas Energia, já existe uma ocorrência, já existe uma ordem de serviço de poda desta árvore e é perceptível que a árvore está atrapalhando. A árvore bate na fiação de alta tensão, acontece o curto circuito e deixa praticamente todo o bairro sem energia. Fica nas proximidades do SPA da Redenção e é necessário um serviço de poda. E é uma poda de alta tensão por isso que é um trabalho que deve ser realizado pela própria Amazonas Energia, que tem a equipe especialmente destinada a esse tipo de situação em alta tensão, que é a equipe que trabalha com linha viva. Então, tem que fazer isso, tem que fazer urgentemente, porque acredito, com essa chuva e esse vento de agora de manhã deixou mais uma vez o pessoal sem energia na redenção. São 11h35, vamos em frente com o programa agora, o programa da comunidade, você pode fazer igualzinho fez o Carlinhos. Pega lá o celular, faz o vídeo e traz pra gente, envia pra gente pelo nosso número do WhatsApp, é rapidinho, a gente mostra aqui e solicita o serviço de quem é a responsabilidade. 11h35, Marcinha Lasmar tem mais convidados, hoje o programa tá cheio de convidados, né? O programa hoje tá recheado de convidados, eu acho legal quando fica cedo, a gente tá recebendo agora o Reinaldo Barros, tudo bom? Tudo bem, bom dia pra vocês. A Arena Amadeu Teixeira vai tremer ao som de muito rock dia 8 de maio, é isso? Todo mundo irado na Arena, com certeza você vai curtir o som do Ira, a dupla voltou, Edgar Escandurra e Nazi vão fazer a Arena tremer. Vai ser um showsaço, muito rock clássico, o som lá da Oficial 80, vai ter também... Que vai estar aqui, Oficial 80 vai estar aqui na sexta-feira, que você sabe que sexta-feira é dia de muita música, aqui no programa da comunidade, a banda vai estar aqui, né? A banda vai estar aí, né? Pra você que curte rock clássico, você vai ter Oficial 80, na sequência a Roadstar, tocando Gênesis, tocando os clássicos do rock and roll, Bandidona, que é a banda aí, a sensação da cidade no momento, depois você vai... É, Bandidona. E você vai curtir também o Ira, o Ira com Nazi Escandurra, inclusive veio um tecladista que foi tecladista do Raul Seixas, também vai estar fazendo participação nesse show. Então, na turnê, no Club Base, você vai curtir e muito, viu? Pra você que gosta de um bom rock, Arena, Amadeu Teixeira, sexta-feira, a partir das 21 horas, o maior festival do Norte no momento. Dia 8 de maio, a partir de que horas, Reinaldo? A partir das 21 horas. Das 21 horas, olha só. Quem quiser levar esses super ingressos aqui, nós temos dois pares de ingressos pra sortear aqui pros telespectadores do programa da comunidade, vai fazer uma foto com um pôster. Puxa uma foto da internet, se vira, negão. Quer ir? Vai se virar. Faz um posto, uma foto com um pôster do Ira e vai mandar pro nosso... É pro Facebook ou é pro WhatsApp? Pode ser no WhatsApp ou no Facebook. Pode mandar as fotos. E a foto mais irada, a foto mais legal, vai levar pra cá. São duas fotos que a gente vai sortear, Ivan. Vai levar o par de ingressos, cada uma, viu? Tô determinando aqui as regras aqui do sorteio, hein? E tem também uma super camisa que eu vou mostrar a camisa. Pera aí lá, que eu vou mostrar a camisa. Camisa linda mesmo, né? A camisa, olha só, uma camisa. É só essa camisa aqui? Tem outra camisa? Tem, tem mais duas camisas aí. Tem dois pares de ingresso, abre aqui, que ela tá fechadinha aqui por causa dos adesivos. Me ajuda aqui, Reinaldo. Isso. Essa vai ficar show no braço direito dele. Ele tá dizendo que já tem a dele, é muito boçá, olha. Tá aí, olha, tá dado o recado, uma super camisa pra você ir bem estiloso lá pra Arena da Amazônia, dia 8 de maio, né? É, Arena Amadeu Teixeira, dia 8 de maio, 21 horas, um grande show. O Arena Rock Festival é imperdível. Simplesmente, as melhores bandas de Manaus vão estar fazendo o som pra você. E interessante que vai família, vai pessoal legal. Muita gente comprou com família, filho, então vai ser uma coisa muito familiar e muito legal. Pra quem gosta de rock and roll, é isso aí. Só de bola, quem quer comprar ingresso, que não vai participar da promoção, então que vai participar e que vai levar mais gente, compra onde os ingressos? Tá, você compra na Riffs Academia de Música ali na Adjalma Batista, você compra no Porto Renault na Adjalma Batista também, na Colt do Manauara, no piso 6, você encontra o ingresso. E outra promoção, você que comprar o ingresso, tirar a foto e mandar pro WhatsApp aqui do Agora, tá? Você tá concorrendo aí pra o Camarim, junto com o Nasi, pra ir lá fazer a foto dentro do Camarim e do Nasi e do Escanduha. Então presta atenção que são duas promoções. A promoção aqui do programa, que são esses quatro ingressos que a gente vai sortear aqui, dois pares de ingressos mais a camisa. Aí você vai mandar a foto com o pôster do Ira pro nosso WhatsApp e quem vai comprar os ingressos lá nesses locais que ele disse, que é lá no Porto Renault, na Academia Música Riffs e na Colt do Manauara Shopping no piso 6. Comprou o ingresso, faz a foto, manda pro WhatsApp e aí ele vai selecionar a foto ali mais legal, vai ser um sorteio, pra poder visitar o pessoal que vai cantar lá no Camarim. É isso aí. Aí você que quer ir pro Camarim é só escrever. Quero ir pro Camarim agora. Agora, show de bola. Então manda a foto, compra os ingressos no local que a gente já disse, qualquer informação, quaisquer informações, no 991 87 4033. É isso, Renan? É isso aí. 991 87 4033. Mas a promoção daqui do Agora já tá valendo. Manda a foto pro Facebook e pro WhatsApp, que eu tô aqui já com os ingressos e a camisa pra sortear pros telespectadores. Amaral, é contigo. 11 horas 40 minutos, a ligação do telespectador ao vivo no programa da comunidade. Já tem gente na linha pra fazer denúncia. Alô, bom dia. Bom dia. Ligação que vem do Nova Conquista. Com quem eu falo? Márcio. Seja bem-vindo ao programa da comunidade. Qual o motivo da sua denúncia? É, eu fiz muito buraco aqui na rua. Eu fiz três anos. Qual que é a sua rua? Rua Manaus. Rua Manaus, Nova Conquista. Me diga uma coisa, tem outras ruas na mesma situação? Explique melhor qual que é a situação das ruas. Além dos buracos, quais são os outros problemas? Meio fio também. Tá difícil de caminhar. E quando chove, por exemplo, como hoje, que tá chovendo em toda a cidade, como é que fica a situação aí da comunidade? Fica um oceano. Um oceano. Enche tudo, alaga tudo. É só lama. Muito bem. Obrigado pela ligação. São 11h41. Está aí o Márcio trazendo as informações direto do Nova Conquista. É o telespectador participando do programa agora e a equipe do programa agora mobilizando a Seminf. Eu acredito, diretor, que dá pra gente voltar ao Nova Conquista. Já estivemos lá com a nossa equipe ao vivo diversas vezes. E podemos retornar lá pra mostrar exatamente o que não foi feito. Porque a Seminf, há um tempo atrás, disse que ia resolver problemas dentro da programação de obras. Problemas sérios no Nova Conquista. E, pelo visto, pouca coisa foi feita. que a rua Manaus, segundo o telespectador, o Márcio, continua ainda em situação precária. Por falar nisso, Márcio Alasma, em falta de infraestrutura, o programa agora, neste momento, traz uma reportagem que mostra exatamente esse problema compartilhado por muita gente na capital. Pois é, quem reclama, Amaral, são os moradores do Bela Vista, que estão aí reclamando ali no Puraquecuara, zona leste de Manaus. E a gente vai trazer agora, aqui na tela. Precisamos aqui de tudo. Aqui, como você está vendo, aqui não tem drenagem de nada, não tem essa rua não asfaltada, não tem esgoto, não tem nada. Segundo os moradores, o bairro Bela Vista já existe há 16 anos. E a problemática aqui é a questão da falta de saneamento básico e asfaltamento. Dona Ana tem 63 anos e sofre de bronquiectasia, uma doença respiratória. Na semana passada, ela passou mal, mas por conta da falta de infraestrutura, foi difícil se locomover com esse cilindro. É muito difícil mesmo, porque quando é preciso meus filhos me levar para o hospital, tem vezes que o carro delisa, né? E aí fica em risco até de eu não ir para o hospital. Esses moradores também reclamam das cobranças indevidas. Mesmo sem asfaltamento e rede de esgoto, o IPTU chega todo ano. Cobre uma coisa que a gente não está usando. Não tem asfalto, como vocês estão vendo, não tem nada, né? Aí, tem condições. Policiamento, coleta de lixo e paradas de ônibus. Tudo passa bem longe. Mas segundo esse morador, promessas já foram feitas. Tem muitos anos que eu moro aqui, 40 e poucos anos que eu moro aqui nesse lugar, nenhum dos presidentes que assumiu esse lugar nunca fizeram nada. E também os candidatos que ganharam aqui, se prontificaram a fazer alguma coisa aqui pelo bairro da Bela Vista e nunca fizeram. Não só os mais velhos criticam o local. Quem é criança passa dificuldade até na hora de brincar. Enquanto as melhorias não chegam, esse povo tem a esperança de dias melhores. É uma situação bastante triste, viu? A gente traz aqui a reclamação dos moradores do ramal Bela Vista, onde a gente vê aí que é, na realidade, uma picada, né, Amaral? Se a gente for avaliar bem essa situação, essa imagem aqui... Volta um pouquinho essa imagem, por favor, aqui, Cristiano. Olha só isso aqui. Isso aqui é quase uma picada. É aquele caminho que a gente faz no meio da floresta ali, com o terçado, e vai abrindo ali um caminho, porque não dá pra gente chamar isso aí de um ramal bem estruturado, que era como deveria ser, com acesso organizado e asfaltado, pra que pessoas com problemas de saúde, como a aposentada que a gente trouxe aqui na matéria, tenham acesso à saúde, tenham acesso aos hospitais, tenham acesso à qualidade de vida. E, principalmente, que as crianças não brinquem em meio ao barro, em meio à sujeira, e em meio ao mato alto, como a gente trouxe também aqui na reportagem. Cadê a qualidade de vida? Cadê o lazer? Cadê o direito a um local limpo e organizado, com saúde, com higiene, pra essas pessoas morarem? Como se não bastasse todo esse problema de infraestrutura, eles ainda estão apelhados aí com o problema da sujeira. E a gente traz aqui, a gente solicitou, claro, que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e que a Secretaria Municipal de Limpeza Pública trouxesse pra gente informações de como é que tá aí, como é que vai ser, quando, que, afinal de contas, o ramal Bela Vista vai ser recapeado, vai ser asfaltado, vai ser organizado. E eles trazem pra gente as informações que, pelo menos, 11 ramais da zona rural de Manaus estão, nesse momento, recebendo trabalho já das empresas, dos trabalhadores ali da Secretaria Municipal de Infraestrutura. São 25 quilômetros de ramal que serão aí recuperados e receberão recentemente, e receberão melhorias de infraestrutura. O ramal Bela Vista vai, já está na programação e, segundo a Seminf, vai entrar pra reforma aí somente no próximo semestre. A partir da segunda, do segundo semestre do ano de 2015, é que o ramal Bela Vista vai receber as obras de infraestrutura. A Semusp, viu, Amaral, também respondeu pra gente, que você viu ali que uma das reclamações dos moradores era o acúmulo de lixo, óbvio que é difícil até chegar um carro ali de coleta pra poder fazer essa limpeza, mas a Semusp informa que a coleta de resíduos familiares é feita por caçambas na região do Puraquecuário e as caçambas passam diariamente recolhendo o lixo de segunda a sábado. Aí eles vão verificar o roteiro, a denúncia, pra saber por quê. Exatamente por quê? Porque justamente no ramal Bela Vista, a caçamba parece que não está chegando. Porque se a gente está vendo o lixo ali é porque eles não passaram pra recolher, não concorda comigo, Amaral? Faz sentido. A caçamba não pode entrar num ramal precário nessas condições. Faz sentido. Um problema vai puxando outro. Quando a gente mostra a situação precária de acesso, como essa na comunidade Bela Vista, no Puraquecuário, que tem o acesso por essa estradinha aqui de chão batido, e que quando chove como hoje fica lisa feito sabão, cujos idosos caem e se machucam, cujas crianças acabam brincando no meio da lama, e que nenhuma providência é tomada, eu particularmente fico profundamente indignado de ver uma realidade como essa compartilhada por mais de 50 famílias e já faz tempo. Isso aqui não é coisa de hoje, não. O pessoal reclama e reclama com razão. Sabe por quê? Porque quando o cidadão estampa, estampa como eu estou fazendo aqui, com esse papel na sua frente, estampa o imposto que ele paga, o IPTU ali devidamente pago, é porque ele quer que isso aqui, olha, ele quer que esse documento aqui, do IPTU pago em cota única, se traduza em benefício. E cobra com razão. A gente fala dessa maneira porque tem toda a razão em cobrar. E pelo visto, o Bela Vista não é prioridade. E pelo visto, o Bela Vista vai ter que esperar muito mais. 11 ramais... Não queremos esse tipo de resposta. Quero fazer aqui propaganda da prefeitura, não. Quero saber, 11 ramais estão recebendo os serviços neste exato momento. Aí eu fico aqui na dúvida. Será que estão mesmo? Está aí, diretor. Será que estão mesmo? Vamos verificar se estão ou se as obras estão paradas. Porque o Bela Vista, Márcia Lasmar, observe bem, já tem a rede de energia elétrica que chegou ali, não sei como, mas está. Está aqui, olha. Rede de energia elétrica. Iluminação pública deve ter a contribuição ali, mensalmente paga a contribuição de energia elétrica, aliás, a contribuição de iluminação pública junto com a conta de energia elétrica. Mas as condições de acesso são essas aqui, meu amigo. São condições precárias, compartilhadas por homem, mulher e menino. Todo mundo vive o mesmo sufoco. E já faz muito tempo que está desse jeito. Está dentro da programação para o segundo semestre? Que bom que esteja. Uma outra questão que os moradores reclamam é a seguinte. É que em época de eleição tem vereador lá coletando votos, dizendo, vote em mim, o meu número é esse, o meu número é aquele. E aí, no momento em que o vereador é eleito, e que também é obrigado a legislar para a Zona Leste de Manaus e para as áreas afastadas, eu duvido se ele se reúne com outro vereador e diz o seguinte, olha, você lembra do ramal Bela Vista? Aquele no qual a gente sujou o pé de lama? Vamos pegar parte da cota destinada às nossas emendas, que é para cada parlamentar de 300 mil reais, e vamos pedir ao prefeito que execute uma obra de recapiamento e que melhore a situação daquela família, duvido, se lembra. Aliás, se tiver um que está nos assistindo agora e que fez isso, que tenha tentado pelo menos fazer isso, pode ligar para a gente que a gente bota no ar. Mas não tem, meu amigo, não tem. São 11h50, tem ligação que vem de onde, diretor? Braga Mendes, na tela do Agora, mantenha as imagens do Bela Vista aqui na tela, que é para o telespectador do Braga Mendes também ver que a situação no Puraquiaquara não está nada fácil. Alô, bom dia. Bom dia. Ligação que vem do João Paulo, desculpe, é o telespectador. Bom dia para você. Bom dia. Qual o motivo da sua ligação, meu amigo? Amaral, é por causa daqui da nossa rua, Amaral. É porque nós reunimos aqui os moradores daqui da nossa rua, do Conjuto São Paulo 2, do Conjuto da Quarta 16. Certo. E nós reunimos e fizemos buraco, tampamos o buraco aqui da nossa rua, né? Só que o caminhão da fogagem passou, porque não estava concluído a obra, e quebrou. Aí está virando outro buraco na nossa rua. Nem o carro do lixo não passa para colher o lixo doméstico, entendeu? E as pessoas que trabalharam aqui na nossa rua para completar aqui, que estavam tendo maior dificuldade para passar o carro, os carros para coletar o lixo, o pessoal da prefeitura não vem fazer a limpeza aqui da nossa rua. Me diga o seguinte, me diga primeiro qual o seu nome, eu gostaria que o senhor se identificasse para a gente conversar de uma maneira mais intimista. Quero saber o seu nome. É... Emanuel Mário. Emanuel Mário. Isso. Seu Emanuel, me diga qual é o nome da sua rua. É a Rua Pastor Júlio Dantas. Rua Pastor Júlio Dantas. Isso, quase 16, terceira etapa. João Paulo II, é isso? Isso. Aí o que aconteceu aí? Tinha um buraco na rua, os moradores se reuniram, fizeram mutirão, taparam o buraco. Isso. Passou o caminhão, abriu o buraco de novo e agora nem o caminhão do lixo entra porque não tem como. Não tem como, não tem como entrar. Nem a rota do pessoal que trabalha aqui para o distrito, que trabalha à noite, não tem como nem deixar, eu fico lá embaixo para ver se acessa desse buraco, dessa capela que está no meio da rua. Muito bem, obrigado pela sua ligação. Olha aí, Marcelo Asmar, observe bem, a gente fala de um assunto sério que é a infraestrutura, que na comunidade Bela Vista, no Puraquecuara, deixa penalizadas pessoas como esse telespectador aqui que apareceu agora há pouco e como aquela senhora que tem limitações de saúde que no momento em que passa mal não tem a quem recorrer. É um exemplo. Aí o telespectador liga para a gente da outra zona de Manaus, a gente sai ali da zona leste, vai para a zona norte, ele liga dizendo o seguinte, aqui no conjunto João Paulo II, a situação não é diferente. Nós tentamos tapar o buraco, passou o caminhão, reabriu, o buraco virou cratera e agora o caminhão do lixo não consegue entrar. Veja que a infraestrutura é a base para o acesso a programas que são essenciais como o de coleta do lixo e que não é coletada. É uma realidade compartilhada pelas pessoas. São 11h58. Tem mais ligação, diretor? Tancredo Neves participa com a gente ao vivo pelo telefone da comunidade. Alô, bom dia. Bom dia, Maral. Bom dia. Com quem eu falo? É com a Meire. Meire, seja bem-vindo ao programa agora, o programa da comunidade. Leve também um abraço especial em nome da nossa equipe a todo mundo que nos assiste no Tancredo Neves. Explique para a gente o motivo da sua ligação. Ô, meu querido, eu também estou assistindo, eu fico indignada com tudo isso. Inclusive aqui no nosso bairro, quando o Guilherme passou por aqui, o nosso querido, né, nos prometeu que assaltaria nessa rua porque onde ele passou, fazendo campanha, ele mandou assaltar. Eu fui, procurei ele, né, nesse momento eles mudaram a questão para a gente. A gente já estava tratado até muito bem. Qual é o nome da sua rua aí, Meire? É a rua Gilberto Neto. Rua Gilberto Mestrinho. E qual que é a situação hoje na sua rua? Explique para a gente. Ela está toda emburacada, a gente até comprou uns cascados, jogamos, tampamos, mas passa muito o micro-ônibus aqui e aí começou a correr de novo, ficou os buracos. Isso cada vez mais aumentando. Entendi. Então a promessa que ele fez no dia seguinte, ele iria assaltar também a nossa rua, até hoje não foi assaltada e muito menos passou alguém para pelo menos olhar pela gente. Entendi. Olha o que a Meire está falando para a gente. Obrigado, Meire, pela ligação. É o seguinte, a Meire está demonstrando, Márcia Lasmar, a coragem que tem a comunidade de resolver o problema. Diante da estrutura precária, diante do buraco, do mato, da lama, o morador se reúne com o outro e com muita coragem vai lá e tenta resolver. Agora há pouco a gente ouviu a mesma coisa direto do João Paulo II com o senhor Emanuel. A Meire liga para a gente na sequência do Tancredo Neves e diz o seguinte, olha Amaral, a rua estava completamente esburacada, mas nós tentamos resolver por conta própria jogando cascalho no buraco. Mas na minha rua passa muito micro-ônibus e prometeram asfaltar, só que até agora só a chuva. Essa vem, mas o asfalto que é bom, nada. É essa a realidade quando chegamos a quase meio-dia. Marcia Lasmar. Amaral, sabe o que me deixa triste? A gente fica aqui num dilema de emoções aqui, falando muito francamente. A gente sente muito orgulho de quem vai lá e coloca a mão na massa porque a gente sabe que é assim o povo amazonense. O povo amazonense ele espera um pouquinho. Quando ninguém resolve, vai lá e põe a mão na massa porque eu já vi muita gente botando a mão na massa, limpando a rua, que não era nem sua obrigação, fazendo, cavando buraco, tentando arrumar buraco, tentando arrumar ponte. A gente já trouxe aqui também no programa da comunidade gente fazendo cota para arrumar ponte. Mas ao mesmo tempo eu fico indignada. Eu fico indignada com um montante de impostos que todos nós pagamos, todos nós. A Mery lá do Tancredo Neves paga o imposto. A Isabela já ligou para cá também denunciando, paga o imposto. Todos nós pagamos o imposto justamente para que a gente tenha o poder público e quem é habilitado tecnicamente para fazer o serviço e infelizmente não o fazem. E aí o que tem que acontecer? Tem que fazer cota com o dinheiro que era para ir para uma educação melhor, para o cursinho de inglês, para a aula de violão do filho, aí tira aquele dinheiro que era para poder dar o melhor sustento para as crianças, direito de casa, para a família, para arrumar a coisa que o poder público tem que fazer porque já recebe o dinheiro dos impostos para poder fazer. Mas ao mesmo tempo a gente tem orgulho. Tem orgulho porque coloca a mão na massa sim, vai lá, resolve o problema, mas chama a atenção do poder público e chama a atenção das secretarias responsáveis porque não pode, a Mary não pode pegar o dinheiro dela que é já destinado para outros serviços para conseguir corrigir coisa que o dinheiro dos impostos é que tem que corrigir e isso deixa a gente indignado, Amaral. Toda vez que chove na capital amazonense Marcial Asma eu fico pensando como é que fica a vida dessas famílias que tem o acesso difícil como é o caso na comunidade de Bela Vista que praticamente não anda mas patina no meio da lama e eu sei muito bem porque essa área aqui esse barro é liso é tristemente liso então é um prejuízo acumulado por muita gente quando chove que inclusive aqui deixa eu falar uma coisa para você a TV em tempo ela tem algo muito bacana que ela é a TV da vida real aqui ninguém está encenando papel ninguém está fazendo aqui a gente conta aquilo que sente e relata aquilo que vê é assim é desse jeito que a gente trabalha aqui na TV em tempo e é por isso que o trabalho está dando certo ao longo desses anos no programa da comunidade e no momento em que a gente recebe uma ligação de um telespectador por exemplo que fala com a gente lá do Valparaíso na zona leste de Manaus ali perto do João Paulo e do Jorge Teixeira dizendo que o barranco caiu sobre a casa de alguém a gente fica profundamente abalado porque sabe que ali existe a figura de uma família que vai amargar um prejuízo e um prejuízo grande isso é muito sério e é nesse nessa falha nesse problema que o poder público precisa agir o poder público é exatamente a força de todos reunida para resolver o problema de uma minoria que muitas vezes sofre bastante ausência de serviços básicos são 11h58 o que é diretor? muito bem diretor tá vendo como é a TV da vida real? chove em Manaus tá pensando que em estúdio de TV não chove também? Carlinhos mostra aqui Carlinhos mostra aqui Carlinhos olha aqui ó tem goteira meu amigo eu fico imaginando nesse estúdio aqui bem preparado tem uma goteira dessa aqui diretor quanto mais na casa da dona Maria que tá assistindo a gente lá no Jorge Teixeira nesse momento com essa chuva torrencial olha aqui Carlinhos olha aqui dá uma pingada aqui ó vem aqui assim ó Carlinhos olha o foco é chove aqui no estúdio de TV também chove tá vendo? é a TV da vida real meu amigo aqui ninguém esconde nada não 11h58 Marcia Lasmar aliás tá vindo aí tá na hora dela esse relógio que não anda Marcia Lasmar 59 agora olha meu Deus do céu 11h58 virou 59 é quase boa tarde pra você que tá nos assistindo em Parintins Tefé Coari aqui na região metropolitana de Manaus obrigado pela audiência no Careiro da Vazia no Careiro Castanho em Manaquiri em Manacapuru e em Iranduba a todos vocês uma boa tarde na virada do relógio Marcia Lasmar chegando com dica muito especial Marcinha agora eu quero falar de uma marca conhecida em todo o Brasil que está fazendo aniversário olha só de 40 anos pois é há 40 anos seu in é a vitamina C mais prescrita pelos médicos e uma data importante assim não pode passar em branco não é verdade? é por isso que seu in comemora esses 40 anos de sucesso com uma redução de preços na versão de 1 grama efervescente isso mesmo seu in efervescente 1 grama agora está muito mais barato é muita economia gente quem faz aniversário é seu in mas quem ganha é você já pra quem prefere a praticidade dos comprimidos seu in tem o comprimido de liberação prolongada que mantém a vitamina C no organismo por mais de 12 horas olha que maravilha e mamãe para seu filho a marca ainda conta com seu in gotas pensando especialmente para elas vem em embalagem PET que não quebra e é o mais prescrito pelos pediatras agora você já sabe vitamina C para a família toda com 40 anos de tradição é seu in a marca mais prescrita pelos médicos Amaral é contigo muito bem obrigado Marcelo Asmar meio dia em ponto agora sim boa tarde Cristiano Loureiro obrigado pela orientação Cristiano disse que quando era 11h53 eu disse 11h58 e aí quando era 11h58 eu disse 11h58 de novo por isso que o tempo não passava olha só como é que é a situação do ceguinho aqui no programa da comunidade boa tarde a você que nos acompanha em Parintins ainda nesta edição vamos mostrar a reportagem que ilustra a situação da enchente e a nossa equipe esteve na zona leste de Parintins e vai trazer daqui a pouco todos os detalhes sobre isso olha só as imagens da orla da francesa o diretor Ivan Nascimento conhece bem essa região já tomou banho já fez de boom no lago da francesa por pouco escapou de um jacaré azul e daqui a pouco nós vamos trazer essas informações que vem da zona leste de Parintins e a equipe do agora Parintins de olho em tudo o que acontece na ilha e aqui na capital nossos repórteres trazem o resultado da perícia feita pela equipe de criminalística da polícia civil do estado do Amazonas que aponta traz pra gente informações sobre a morte de uma soldada do batalhão ambiental que inicialmente se pensava ter sido um suicídio mudou completamente mudou completamente a partir do momento em que a própria mãe disse que a filha dela não tinha se suicidado e o programa da comunidade ouviu isso com exclusividade e agora a perícia mostra que realmente se tratou de uma execução e daqui a pouco depois do intervalo nós vamos trazer todos os detalhes sobre isso meio dia e dois a gente volta já Música 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 Legenda Adriana Zanotto